Na nova semana de Mar do Sertão, José e Tertulhinho se enfrentam. Mais tarde, Candoca pede divórcio. Vem com a gente saber tudo o que acontece nos capítulos de 19 a 24 de setembro, na novela das seis da Globo. Já se inscreva no nosso canal e ative as notificações pra não perder nada. No capítulo de segunda, 19 de setembro, Manduca questiona a ausência de José. Tertulhinho comenta com Deodora que acredita que Candoca queira separação. Já Mirinho encontra Lamastor e percebe que o homem perdeu a visão. Laura orienta Xaviera a comprar parte das terras do coronel Tertulho em nome da empresa. Mais tarde, Catão alerta o coronel sobre a infestação de pragas em sua plantação. Marroã aconselha José sobre Manduca. No finalzinho, Deodora pede que Lorena organize a festa das bodas de Tertulhinho e Candoca. Na terça, 20 de setembro, Mirinho desiste de tirar a vida de Adamastor. Já Tereza desconfia do anel que tá com Timbó. José pede ajuda a Candoca pra se aproximar de Manduca. Logo depois, Candoca afirma a Lorena que não quer festa pras suas bodas de casamento com Tertulhinho. Despertina engana Tereza e compra o anel de Latifa. Em seguida, Marroã cobra de Timbó o anel. No final do capítulo, Timbó e Rosinha desconfiam da origem do anel de Mirinho. Já na quarta, 21 de setembro, Lorena convence Labib a ajudar a organizar a festa das bodas de Candoca e Tertulhinho. Já Timbó se encanta por Xaviera, que disfarça diante de Van Cley. Labib desiste de participar da organização da festa das bodas. Timbó percebe a infestação das pragas na terra do coronel e Xaviera se decepciona com o fracasso de sua compra. Enquanto isso, Candoca revela a Lorena que deseja se separar de Tertulhinho. No fim, José pede pra conversar com Candoca. Na quinta-feira, 22 de setembro, Candoca discute com José e Tertulhinho fica satisfeito. Já Tomás se compadece da frustração de Rosinha em relação ao seu sonho de estudar. Marroã explica a Tomás como ajudar a Rosinha a estudar. Em seguida, Timbó repreende a aproximação entre Tomás e Rosinha. Deodora aprova a organização de Lorena pra festa. Mais tarde, Tertulhinho compra o anel de Latifa de Vespertino. Mirinho se interessa por Laura e Cira debocha do amigo. No finalzinho, Candoca se surpreende com a festa surpresa de suas bodas de casamento com Tertulhinho. Na sexta, 23 de setembro, Nivalda percebe que Candoca não gostou da surpresa de Tertulhinho. Sabá Bodó acompanha a transmissão de Cira diretamente da festa. Já Labib alerta Lorena sobre a raiva que Candoca está dela. Em seguida, Candoca confronta Deodora. Sabinho flerta com Labib e Marroã se incomoda. Teodora reprova a presença da família de Timbó em sua casa. Logo depois, Sabá arma um plano com Floro Borromeu. Labib estranha quando Laura e Tereza reconhecem Marroã. No final, José chega à festa de Candoca e Tertulhinho. Pra fechar a semana, no sábado 24 de setembro, Tertulhinho se revolta com a chegada de José. Já Marroã pede que Laura mantenha sua identidade real em segredo. Cira comemora o sucesso de seu vlog. Mais tarde, Van Cley ameaça a Xaviera e Timbó percebe. José e Tertulhinho se enfrentam e Candoca se irrita com os dois. Tomás explica a Tereza como Rosinha poderá estudar. Em seguida, Floro passa informações pra Sabá direto da festa. No final, Candoca pede o divórcio. Tá gostando de Mar do Sertão? Deixe seu comentário aqui no vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal do Notícias da TV pra não perder nada da novela da Globo. Até a próxima. Tchau, tchau.